E agora eu estou aqui com o ator Kaique Brito da Rede Globo. Kaique, é a sua primeira vez em Fortaleza para desfilar, né? Me conta como é que está sendo essa experiência. É, eu já vim algumas vezes em Fortaleza, mas é meu primeiro desfile aqui em Fortaleza. E desfilar para mim é sempre uma emoção nova, né? Porque você entra na passarela, vê um monte de gente, vê um monte de menina gritando, vê um monte de pessoas te olhando, cara de sério, enfim, várias emoções misturadas. Eu gosto, eu curto, amo Fortaleza, terra do sol, né? Porque aqui é ar-condicionado e ventilador o tempo todo. Estou gostando, estou sempre curtindo. Sempre que estou em Fortaleza, estou sorrindo. E como é que é a tua relação com a moda? Com a moda? Bom, não sei exemplificar totalmente como é a minha relação com a moda. O que eu posso dizer? Minha relação com a moda é uma relação neutra. Eu me vejo na moda vestindo uma calça jeans, uma camiseta, um tênis. Eu não sou um cara que acompanha as tendências da moda, digamos. Ah, nova coleção, assim. A nova moda é usar bermuda, enfim. É o homem usar saia, enfim. Não, não acompanho. Eu procuro me vestir do meu gosto mesmo. Essa é a minha moda. E o teu estilo qual é? Então, é uma coisa mais despojada? Outro varia? Como é que é? Meu estilo é uma coisa despojada. Calça jeans, bermuda, camiseta, chinelo. Aqui em Fortaleza, acho que a moda é chinelo, bermuda e camiseta, né? É um boné para se proteger do sol. Estava me contando antes que está fazendo, se preparando para a estreia de Passione, né? Que é a nova novela das nove, da Globo. Me conta um pouquinho de como vai ser esse trabalho do teu personagem. Passione é a próxima novela da Rede Globo, no horário das oito, que substitui a novela Viver a Vida. Meu personagem vai ser o Simval, um ciclista, que corre atrás dos seus sonhos. Um garoto bem, digamos, romântico, que se perde no amor. Fica apaixonado pela garota que, enfim, ele acaba não sendo correspondido no amor. Vai ser uma história bem bacana. Vai misturar amor, emoção. O elenco está bem montado. Sucesso na certa. Assista ao Passione. Obrigada, então. Parabéns pelo sucesso na carreira e bom desfile. Obrigado. Valeu.